Olá pessoal, meu nome é Alexandre Guerra, da Rede Girafa de Alimentação, acho que vocês conhecem. Estamos presentes em mais de 200 cidades em todos os estados do Brasil. E uma cidade se destaca que é a cidade de Manaus, é uma cidade que a gente tem uma das maiores venda média por loja. Então o estado do Amazonas é um estado que floresce o empreendedorismo. Eu estou aqui para fazer um convite para você que é empreendedor, que tem um projeto bacana de empreendedorismo ligado à sustentabilidade. Para você se inscrever no prêmio Samuel Binchimol, que é um prêmio que está valorizando os bons projetos do empreendedorismo sustentável. Algo tão importante para o estado do Amazonas e tão importante para o Brasil. Conto com você! Conto com você!